São porque o TSE rejeita o pedido de petistas que pediam a retirada dos conteúdos publicados pelo vereador Carlos Bolsonaro contra a coligação Brasil da Esperança. O Matheus Coelzer agora nos atualiza agora. O ministro do TSE, Raul Araújo, negou um pedido para que conteúdos publicados pelo vereador Carlos Bolsonaro aqui do Rio de Janeiro fossem retirados do ar. As publicações em questão referem-se a uma entrevista concedida pelo candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao jornal El País, em outubro de 2022. O líder nas pesquisas de intenção de voto para ser o próximo mandatário diz que não iria enganar o povo outra vez. A argumentação do Partido dos Trabalhadores foi descontextualizada. O post acumulou mais de seis mil curtidas e mais de duzentos comentários. Em sua decisão, o magistrado argumentou que a intervenção da justiça eleitoral em informações e manifestações na internet deve-se excepcional, ou seja, reservada às hipóteses de abusos e excessos na propaganda eleitoral. Assim, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Miguel Daúde, vivemos esse eterno dilema da liberdade de expressão, fake news. Essa eleição, acho que teremos aí um balizador. E a semana foi puxada, evidentemente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Surpreendeu até ministros do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Houve uma grande repercussão também no meio jurídico e foi o cartão de visitas aí que a gente pode se imaginar do novo presidente do TSE, né, Miguel? Exatamente, Marcelo. E a justiça eleitoral diz que não vai perdoar absolutamente nada, né? Com relação a essa posição do ministro Alexandre de Moraes, é uma posição absurda, né, Marcelo? Porque você não tem ali nenhuma comprovação, nenhuma prova de que aqueles fatos ali seriam fatos verdadeiros ou simplesmente posições sem sentido. Foi um absurdo, né? Não existe nada que leve a essa decisão. Por isso que houve essa revolta, porque o que a gente sempre imagina é que é impossível, né, você ter aí grandes empresários no Brasil, estarem tramando um golpe, né, caso o candidato tal venha a ser eleito. Peraí, todos os empresários sabem que golpe em nenhum lugar do mundo favorece a economia, né? Você abre a porta do inferno no sistema econômico e mesmo aquele que tenta ou quer ficar no poder por um golpe não fica uma semana. Então, portanto, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, as pessoas dizem, não, você precisa ver que talvez tenha aí alguma prova de financiamento realmente de decisões. Agora, quando você olha a lei, a legislação, as pessoas falam, mas não tem que ser o Alexandre de Moraes. Não. Quando é esse tipo de colocação, né, para um Estado, né, para um golpe, sim, é, e juridicamente ele estaria correto, teoricamente, segundo algum jurista. Agora, é evidente que não existe golpe, né, você acha que o Luciano Hang vai propor um golpe no Brasil? Marcelo, não dá para entender, é um absurdo essa posição do ministro, neste caso. Então, nós vamos ver isso, tudo isso aqui, né, aflorar e essas discussões. Já existe mais, quase 3 mil questionamentos questionamentos na Justiça Eleitoral e vamos ver, vai chegar, quem sabe, a 100 mil, né, se a coisa caminhar do jeito que está caminhando.